Música vamos! vamos! oh! oh! Olha, 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 olha. Estou? 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 Acai 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 Tacai Acai Não vai Acai Acai Não, 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 não Está passando, tudo bem! Você está arrumando lá? Não, eu vou deixar o centro! Ok, então vamos fazer uma reprisa! Eu posso sair da polícia? Espera, deixa eu sair da polícia! Você pode sair da polícia! Vamos fazer uma reprisa sobre o câble! Eu faço... Eu faço... Eu entro dentro do pio... Eu entro dentro do pio... Eu entro dentro do pio... E eu ressorto do pio... Olha, eu ressorto do pio... Olha! Uma outra chave, formidável! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? o nosso chino Não é tempo de descargação. Ah! 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 Tome! Descarga! Ah! 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 Estou se marcar... Não tenho tempo de descargação. Vamos lá, vamos lá. 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 E a ideia é de os repensar amanhã, e de avançar uma vez que a gente ter gerbido? Sim. Ok. Umche... . Umche... Umche... Então. e aí e aí e aí e aí e aí e aí a fome é na vorei e aí e aí é bom super e aí 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 o 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